Hi turminha, good afternoon, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades no livro, tá? Preciso que vocês abram nesta página aqui, na página 47. Gente, aqui na página 47, o Jim e a Kelly estão no parque, só que em dias diferentes. Essa imagem que está aqui nesse primeiro quadrinho foi um dia, aí passaram-se alguns dias, aconteceu o que está nessa imagem aqui, tá? Então vamos analisar aqui. Antes de começarmos, eu quero que vocês observem esses brinquedos. Vocês se lembram o nome desses brinquedos? Este aqui, ó, que a Kelly está e este que o Jim está, lembram? Digam para a Tietchan aqui o nome deste primeiro brinquedo aqui, olha só. Muito bem, parabéns para quem disse slide. Slide para esse brinquedo aqui que a Kelly está, slide. Muito bem, e este outro? Qual o nome deste brinquedo aqui? Climbing, parabéns. Parabéns para quem disse climbing. Pessoal, olha só. Vamos observar essa primeira imagem aqui. O que você gosta mais? Você gosta mais desse brinquedo, né, do slide? Ou você gosta do climbing? Você, o que você prefere? O que eu vou pedir para vocês é que vocês pintem, escolham duas cores, né? Peguem aí a cor blue e a cor yellow. Então, vocês irão fazer assim, irão pintar de blue aquele brinquedo que vocês mais gostam, tá? Se for esse aqui, se for o slide, vai pintar o slide de blue. Ah não, Tietchan, eu gosto mais do climbing. Então, você vai pintar o climbing de azul. Então, você vai pintar primeiro aquele brinquedo que você mais gosta. Vai pintar o brinquedo que você mais gosta, utilizando a cor blue. E o outro, você vai pintar na cor yellow, certo? Feito isso, vamos analisar como é que a Kelly está se sentindo e como o Jim está se sentindo. Observem que aqui, olha só, tem dois rostinhos aqui, um sad e um happy. E aqui também, um sad e um happy, certo? Observem a Kelly. Como ela está se sentindo? Ela está happy ou ela está sad? Vocês irão pintar aqui. Se ela estiver se sentindo happy, vocês irão pintar aqui o rostinho que representa happy. Se ela estiver se sentindo sad, vão pintar o rostinho sad, certo? Aí, a mesma coisa que eu vou fazer do lado de cá. Observem aqui o Jim. Como o Jim está se sentindo? Ele está com o rostinho de quem está sad ou de quem está happy? Aí, vocês irão escolher um desses rostinhos e pintar, representando como é que o Jim está se sentindo, certo? Depois, neste outro dia em que eles foram ao parque, observem aí como é que o Jim está se sentindo. Ele está happy ou ele está sad? Certo? Pintem o rostinho aqui. Se for sad, vai pintar o rostinho sad. Se for happy, o rostinho happy, certo? Aí, observa também a Kelly. Olha só como ela está se sentindo. Será que ela está happy? Será que ela está sad? Vai pintar o rostinho aqui. Se ela estiver sad, pinta o rostinho sad. Se ela estiver happy, pinta o rostinho happy. Ok? Terminando esta atividade, vamos para a próxima página, que é esta página aqui. Veja, as crianças estão aí, ó. Ele está brincando com os dinossauros no parque, certo? Olha só. O que eles estão fazendo? O que eles estão brincando aí, né? No primeiro quadrinho, olha, os dois estão brincando no... Como é o nome disso aqui? Porque eu esqueci. Fala pra mim. Hã? Como é? Muito bem. Parabéns pra quem falou slide. Slide. E esse outro aqui? Qual é o nome desse outro mesmo? Climb. Climb. Muito bem. E aqui, o que eles estão fazendo? Seeding. Isso. Parabéns, Seeding. Isso. E nesse outro? O que eles estão fazendo aqui? Seeding. Seeding. Swing. Swing. Isso mesmo. Vejam que eles precisam ser coloridos, né? Olha só. Qual é essa cor que eu preciso pintar esse dinossauro? Qual é essa cor? Hã? Falem pra teacher. Pink. Parabéns pra quem disse pink. E aqui embaixo, qual é a cor que eu tenho que utilizar pra pintar esse aqui? Red. Red. Muito bem. E essa cor aqui? Qual é a cor que eu preciso pintar aqui, esse dinossauro? Orange. 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 Muito bem. Parabéns pra quem disse orange. E esse outro dinossauro aqui em cima, por último, qual é a cor que eu tenho que pintar? Hã? Qual é a cor? Brown. Brown. Então, vamos lá. Vocês irão pintar... Opa! Vocês irão pintar esse dinossauro de brown, orange, red e pink, certo? Terminando de pintar, vocês irão responder as perguntas que a teacher vai fazer agora. Ok? Então, vamos lá. Podem pausar o vídeo, pintar, depois liga novamente que a teacher vai perguntar. Vamos lá. Em que brinquedo está o dinossauro pink? Falem pra mim o nome do brinquedo em que o dinossauro pink está. Pink. Pink. Muito bem, pra quem respondeu o slide. E o dinossauro orange? Onde ele está? Em que lugar ele está? Orange. Orange. Seating. Muito bem, seating. E o dinossauro brown? Onde ele está? Brown. Em que brinquedo ele está? O brown. Climbing. Muito bem, climbing. E o dinossauro red? O dinossauro red, onde ele está? Que brinquedo ele está? Swing. Isso mesmo. Parabéns, gente. Swing. Terminando, nós vamos pra esta página aqui. Onde os dois estão levando o cãozinho pra passear, né? O cachorrinho pra passear no parque. Então, eles vão andando e mostrando quais os brinquedos tem no parque. Até chegar num espaço especialmente para dog que tem dentro do parque. Tem um espaço especialmente para os cachorrinhos dentro do parque. E enquanto eles vão caminhando pelo parque, eles vão aqui, ó, passando por vários brinquedos. Certo? Então, vocês irão pegar um lápis, irão seguir o pontilhado, passar por todos os brinquedos e levar o dog aqui no espaço que é reservado pra ele. Certo? Então, vamos lá. Peguem o lápis de vocês. Vamos seguindo aqui o pontilhadinho. Olha só, seguindo o pontilhado. Chegamos ao primeiro brinquedo. Que brinquedo é esse? Falem pra teacher o nome deste brinquedo, deste primeiro brinquedo aqui. Qual é o nome deste brinquedo? Hã? Swing. Muito bem, Swing. Continuando o passeio pelo parque. Chegamos a outro brinquedo. Chegamos a outro brinquedo. Qual é o nome deste brinquedo? Deste brinquedo aqui. Qual é o nome dele? Slade. Muito bem, Slade. Parabéns pra quem disse Slade. Continuando o passeio pelo parque. Tem um outro brinquedinho aqui. Olha só, neste cantinho aqui tem um outro brinquedo. Qual é o nome desse brinquedo? Climbing. Muito bem, Climbing. Seguindo o caminho, eles chegaram aqui no Dog Park. Seria um parque especial aí só para os cachorrinhos brincarem. Um Dog Park. Ok, pessoal? Levamos aqui o Doguinho até o espaço para ele brincar, se divertir também. Não só as crianças nos brinquedos, mas um espacinho para eles aqui. Certo? Pessoal, na aula de hoje é só. Nós vamos nos ver aí sexta-feira agora. Certo? Bye, bye. Tchau. Tchau.